Tantas crianças que nasceram já mortas, ou a criança acabou de nascer e morre. Por que isso? Qual o motivo disso? Uma criança inocente, que até então é inocente, de repente ela não tem a chance nem de nascer, ela já morre, já nasce morta. Ou acaba de nascer e morre logo. Morre porque acontece isso. Assim, eu já expliquei aqui sobre ovoides, como o processo de transformação de uma pessoa em ovoide. Já expliquei isso? Sim. Mas faltou explicar como era a volta desse ovoide a ser uma pessoa. Aí essa parte daí é uma das explicações da pessoa. Por exemplo, tantas crianças que nasceram já mortas, ou a criança acabou de nascer e morre. Por que isso? Qual o motivo disso? Uma criança inocente, que até então é inocente, e de repente ela não tem a chance nem de nascer, ela já morre, já nasce morta. Ou acaba de nascer e morre logo. Morre porque acontece isso. Aí uma das explicações é esse retorno da pessoa do ovoide para a volta a ser ser humano. Porque assim, enquanto aquele ser, aquele humano está no formato de ovoide, ele fica assim com uma memória, vai e volta, como se fosse assim, tivesse um Alzheimer. Ele esquece, ele não lembra quem ele é, ele não lembra nem que ele tinha um corpo, ele não lembra assim, ele tem uma ideia assim, muito assim, vaga de ser um ser humano. Então, o que é que ele precisa? Ele precisa recobrar essa memória de humanidade que ele já teve. Então, o que é que acontece espiritualmente? Acontece de duas formas. Uma, a nível espiritual e outra, a nível físico. Certo? Vamos ver o nível físico. A criança, ela está lá, o espírito, está em formato de ovoide, só que ele não pode sair de ovoide para virar um ser humano e nascer e virar uma pessoa. Não tem como fazer isso. Porque a mente dele está completamente... Você depende da evolução dele, não está contado. A mente dele está completamente bagunçada. Pode-se dizer isso, está bagunçada. Então, ele precisa organizar isso. Então, o que é que acontece? A mulher, que é a geradora de vida, né? Geradora de vida, pode-se dizer isso. Ela espiritualmente, ela assume esse compromisso de receber esse ovoide no útero dela, né? E aí, fica um tempo para que haja um choque anímico e essa criança passe, né? Depois, a reencarnar de forma normal, como qualquer pessoa. Mas, primeiro, ela precisa desse choque, ela sair dessa situação de completo esquecimento, né? Para poder recobrar as coisas e depois começar o processo de estúdio. Ela não vai reencarnar depois que falecer. Ela não vai reencarnar depois. Ela vai passar por um processo de educação de novo. Tudo na espiritualidade vai acontecer. Ela vai aprender várias coisas que ela esqueceu, né? Em vários processos, ela vai ter que passar antes de voltar a reencarnar normalmente. Então, essa mulher que impressou... Por que, então, a mulher iria emprestar o útero sabendo que a criança ia morrer, né? Porque, para a mulher, é um benefício também, né? A mulher, nesse caso, ela está se doando. Ela está se doando para um espírito que precisa dela. Ela precisa dessa ajuda. Essa consciência desperta, né? É, não. Ela nasce doando, mas ela não tem essa lembrança. Por quê? Não, fisicamente ela não tem essa lembrança. Fisicamente, não. Mas, espiritualmente, ela sabe. Sim. Ela sabe o bem que ela está fazendo. Ela sabe. A gente assistiu vídeos que a Valdina levou sobre esses homólogos. E, assim, essa pessoa que caiu em ICB, ela tem, na hora do sustitulamento, para poder, na espiritualidade, ser preparada para aquela situação. Espiritualmente, ela sabe aquilo, mas... Fisicamente, não sabe. Exatamente. E, aí, pronto. Aí, resolve-se a questão física, né? Mas, também, existem as gestações espirituais. Espiritualmente, a mulher também pode engravidar, né? Nesse caso, aí, o espírito acoplado, o útero dela, ela tem uma gestação breve, né? Espiritualmente, ela pode ter isso. No caso, ela está doando, né? Doando não. Ela está emprestando o útero dela, para que haja esse choque anímico, para que esse espírito possa, né? Ter o mesmo processo que teve fisicamente. Então, existem dois processos. O físico e o espiritual. Mas, o objetivo é o mesmo. Dar esse choque anímico nesse espírito que está em formato de ovoide, para que ele possa, futuramente, reencarnar, né? E continuar o processo dele, normal, como a gente está fazendo. Certo? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.